Música Presidente Comissão A, Patrocínio Fernandes Hateten e Orçamento Geral Estado Tinan Rihunrua Ronulo Resinhat, Parlamento Nacional aloca Rihun Atos Ida Ba Comissão A, Maibê Comissão A considera montante ne, O de cobre atividade Comissão União durante Tinan Ida. Também, atua proposta adicional para Mesa Parlamento, atua aumenta tan orçamento Rihun Atos Ida Resin. A Comissão A tem 100 mil dólares. 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 A Comissão A tem 100 mil dólares.